Uhuuu! Não quero ver o Verum me pegar agora! Ponto de otário! Yeah! Pelo Testeia! Uhuuu! 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 Luigi! Toma seus otários! Ninguém vai me pegar agora! Malditos Iluminati! Uhuuu! Toma! População otária! Uhuuu! Uhuuu! Me quebrei! Sonic.exe! Eu vou te derrotar! Sonic.exe 2! Sonic.exe 2! Musculoso! Venom! Eu vou te pegar Venom! Volte aqui! Não! Eu morro com meu pé! Minha pique em sua alma! Não! Eu vou te fazer sofrer! Eu vou copar com você! Se transformando na minha mega transformação! Nossa O Vê se transformou no Sonic Não 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 Ai meu Deus Sai da minha vai Toma Eu vou reordar você numa corrida de tanque de guerra Corrida não Eu vou te pegar Eu vou te capturar Eu vou te perseguir Agora eu vou te perseguir Volta aqui Volta aqui Eu preciso dar um galmão Eu sou o demônio Vou te perseguir Agora vai dar certo Acabou a bala dele Acabou a sua bala agora Eu vou te pegar Eu sou o Sonic das trevas E eu irei comer seu bolo Nunca que você vai ser capaz de comer O bolo do Homem-Aranha Nem mesmo a Mary Jane fez isso Volta aqui Ai O que você está fazendo comigo? Possuindo seu corpo Lassarento Não, não, não Nossa Piroquei, piroquei, piroquei Eu vou te explodir Toma Toma Maldito petista Lula 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 Me ajude Me dá o seu celular agora Companheiro Yes Piroquei Piroquei Galera O Homem-Aranha conseguiu finalmente derrotar o Super Sonic Ponto X Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que ele vai se vingar agora com seus super músculos? Vamos ver até o fim Ai, ai Olha só Isso era uma maldição para você entrar nos círculos dos S10 Todos os seus poderes foram drenados para mim E eu, num passe de mágica, irei ganhar poderes eletrizantes e poderes de teia Nossa O Super Sonic ficou super poderoso E agora por último tempo Nossa Não pode ser A única forma de derrotar esse Sonic musculoso é chamando a ajuda da minha família aranha A Gwen Stacy, o bebê aranha e a bebê Gwen Ai talvez nós conseguimos derrotar esse super vilão super poderoso Ai, mas como é que eu vou para casa agora aqui? Os meus carros foram destruídos Ai, senhor, vou pegar sua ambulância, beleza? Dá licença Desculpa, eu tive que roubar Sai daí, irmão Foi mal, foi mal Foi sem querer Dá licença Para de me seguir Valeu Seu médico Tchau Ai, caramba Parece que o Homem-Aranha nem sempre é tão bom assim Dá licença, motovoy Tá, onde será que está a minha família? Eles devem estar em algum lugar na rua Eles vão aparecer aqui comigo Aqui, deixa eu ir Aqui, tá, vou estacionar aqui Eles devem estar por aqui, por perto Aqui, deixa eu ver se a Gwen está por aqui Gwen, cadê você, Gwen? Onde será que a Gwen está? Ai, cadê minha família? Droga, droga Não, 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 não Para, 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 Chiluke Para, Chiluke Para Não Ai, para de bater no meu filho Para, Chiluke Quem é que você está tendo briga aqui? O que você está batendo na minha família? Ele está batendo na minha família Sabe como é Meu Deus, pai Essa língua aí Toma aqui Toma aqui Nossa Tem a pica no olhinho dela e ela voou Toma Nossa Acaba com ela, homem-aranha Toma Quer saber? Nossa senhora Não, papai Acabei com essa Boa Ah, é legal Aí, bebê Eu aprendo Porque eu sou seu filho Sim, filho Não pode falar esse palavrão Olha só Vamos fazer o seguinte Precisa de vocês Porque o Venom O Venom se transformou No Sonic Musculoso.exe Fica aí E daí que a gente tem que derrotar ele Porque ele absorveu o meu poder aracnídeo E eu estou muito fraco Eu preciso da ajuda de vocês Vamos, eu trago o meu carro E daí? Fala a boca, garoto Ai Papai Papai Espera, mamãe Espera Ai, me espera A minha mãe Você não vai nem abrir a porta Não dá pra mim? Claro que não, mulher Vamos lá Yeah Agora, onde está a porcaria do Sonic? Agora a gente está ferrado Ele deve estar Por que me empurrar, papai? Ele deve estar no esgoto A gente deve estar no esgoto aqui Uou Eu acho que vai ficar por aqui O Sonic roda ele sozinho Não, não Não é no meu vídeo Que aparece 10 mil bebê, ué E aí E aí tem que se virar Agora aqui no pote Uhul Vamos chegar no esconderijo secreto do Sonic Descobrir o plano dele É um portal É só pular Cheguei Aí Nossa, chegamos Ele deve estar em algum lugar por aqui, filho Espera um pouco Fica conversando comigo, papai Fico, filho Filho Olha O esconderijo dele é muito aterrorizante Ele colecionou muitos carros Sério, papai? Eu acho que ele tem estacionamento Será que ele tem uma empresa de estacionamentos? Ah, e aqui em Petrópolis No meu outro multiverso Os estacionamentos dão muita rentabilidade Sabe quanto que é a fração do estacionamento? É 6 reais meia hora Uma hora é 12 Duas horas é 24 reais Meu Deus Dá muito dinheiro, papai Dá muito dinheiro A gente podia pensar em abrir outro estacionamento Sim, poderíamos mesmo Olha, papai Eu sinto que a presença dele está maldita por aqui Sério, filho? Deixa eu ver Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Vou acabar com você Volta aqui Não acaba comigo Eu vou correr daqui Não, perseguição Pega ele Pega ele Família Ah, papai Corre, corre Acaba com esse lazamento Volta aqui Vagabundo Ai, não consigo acertar ele, papai Ele é muito rico Foi atrapelado, papai Pronto Toma Toma Vai tirar churrasco O poder da família brasileira Esse conservadorismo me mata Porque eu sou lula Toma O poder do conservadorismo Papi Isso Cara, eu dei direito Essa família brasileira nunca será avançada Deus acima de todo E o Brasil acima de todo Toma Yes A família aranha é a mais incrível do planeta Terra Nossa galera O Homem-Aranha é o super herói Que conseguiu salvar O nosso mundo Do Sonic Volta o X Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Se vocês gostaram Vai deixando seu like E se inscreve no canal Big Games Porque tem três aventuras super legais Todos os dias Até a próxima Tchau 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 Obrigado.